Tá aí ó pessoal, animal solto na natureza já, acredito eu que em pouco tempo essa calopsita vai voar, pois é né pessoal, fizemos aqui uma missão como devíamos de ajudar a preservar a natureza e vai dar tudo certo, eu espero que dê tudo certo, já fizemos a nossa parte já, tá aí, bom pessoal, que Deus abençoe a todos, até logo, fui!